Em Ponta Grossa, a manifestação dos policiais civis foi realizada em frente à 13ª Subdivisão Policial. Com faixas e cartazes, eles chegaram a interromper por alguns minutos o trânsito na Avenida João Manuel dos Santos Ribas. Durante todo o dia, apenas atendimentos de emergência foram prestados. Não funcionam boletins de ocorrência e também a confecção de carteiras de identidade. Os procedimentos também usuais, as oitivas de pessoal já que seria indicado, foram transferidos exatamente para o dia seguinte, onde após 24 horas as atividades voltarão ao seu curso normal. Continuam, permanecem os atendimentos de urgência e emergência. Além do novo Estatuto da Categoria em Melhores Condições de Trabalho, os policiais civis reivindicam o aumento no efetivo. Nós somos 4.300 homens apenas para atender 11 milhões de paranaenses, fazendo a função que seria necessária para atender, pelo menos, a exigência de 12 mil policiais civis. Ou seja, 4.300 policiais fazem o serviço de 12 mil policiais civis no Estado do Paraná. Caso as reivindicações não sejam atendidas, novas manifestações estão programadas. Desde o dia 20 de setembro ficou decidido que faremos um primeiro passo, que é a paralisação, e conforme forem as respostas ou não tivermos respostas do governo do Estado, essas ações podem ser tomadas em outra direção. Podendo, inclusive, como nós estamos em Assembleia Permanente, e já estamos em estado de greve, que é a sinalização para o governo do Estado de que ela pode ocorrer a qualquer momento, partimos para o indicativo de greve, ou seja, marcarmos a data para que se inicie uma greve da Polícia Civil do Estado do Paraná. E aí O que é isso?